Estava indo para Capitão, no Expresso do Alê E uma mina passando mal, vagabundo esperando o neném De repente veio o caldo infernal, vomitaram no trem Vomitaram no trem, era só macarrão Os menacinhos de carne e os menacinhos de pão Vomitaram no trem, vomitaram no trem, vomitaram no trem, vomitaram no trem Aquele caldo fermentou, começou a agitar O pessoal não aguentou, começaram a fumidar Vomitaram no trem, era só macarrão Os menacinhos de carne e os menacinhos de pão Vomitaram no trem, vomitaram no trem Vomitaram no trem, vomitaram no trem O trem chegou na Capitão, perguntaram o que tem Todo mundo passando mal, pois vomitaram no trem Vomitaram no trem, ela só agarrou Os menacinhos de carne e os menacinhos de pão Vomitaram no trem, vomitaram no trem 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 A CIDADE NO BRASIL